Olá, aqui é o Alisson, e hoje eu vou comentar sobre a trilogia O Turno da Noite, de André Vianco. Bom, e trazer essa trilogia aqui para o canal era uma das minhas metas para o ano de 2022, ali no nosso vídeo de retrospectiva, e como eu já comentei em um outro vídeo sobre um livro do André Vianco, eu gosto bastante do autor e de todo esse universo que ele criou aqui de vampiros no Brasil. E eu acho que nessa história aqui, No Turno da Noite, então nessa trilogia, o autor ele se permite levar todo esse universo que ele criou para um outro patamar. E só para dar um pouco de contexto então de onde essa história aqui ela se encaixa, ela é uma sequência direta então do livro Sétimo, no qual daí atenção para spoilers né, do livro Sétimo, já que naquele livro diversos vampiros acabam morrendo ao longo da história, e aqui no volume 1 do Turno da Noite então nós conhecemos um pequeno grupo desses vampiros sobreviventes, filhos de Sétimo, mas esse grupo de vampiros eles ainda estão lutando né, com aquela questão ali da sede de sangue, de ter que matar pessoas para poder saciar então essa sede. E eles são contactados então por um vampiro chamado Inácio, um vampiro muito antigo, de centenas de anos, que chama eles então para fazer parte do seu turno da noite na sua empresa Jugular, na qual eles receberiam muito dinheiro e o quanto eles quisessem de sangue, contanto que eles atuassem como assassinos então para o Inácio. Eles ficam desconfortáveis com essa ideia né, já que eles não gostam de ter que matar outras pessoas, mas eles acabam topando quando o Inácio explica para eles que eles só vão então eliminar pessoas que são ruins, bandidos, criminosos, pessoas que fazem mal à sociedade. E com essa condição então eles acabam aceitando fazer parte do Turno da Noite e acabam virando vigilantes do bem né, digamos assim. Mas já para o final ali do volume 1 eles começam a notar como o Inácio não necessariamente é quem ele diz ser e que provavelmente ele tem outras razões para ter contactado né, cada um deles ali. E isso ocorre principalmente com a chegada de um dos personagens do livro Senhor da Chuva, que tem vídeo aqui no canal também. Então a partir daqui o autor ele começa a conectar né, de uma forma muito mais clara toda essa história com outros livros então do autor, além de como eu disse levar essa história aqui para um outro patamar né, saindo um pouco dessa questão de vampiros como vigilantes né, defensores do bem ou algo do tipo, e começa a levar a história para um outro caminho mostrando as reais intenções ali desse Inácio, mas que eu não vou comentar aqui para não dar nenhum spoiler né, para você. Bom, essa trilogia do Turno da Noite eu ouvi ela como um audiobook na Storytel, então eu vou deixar um link aqui na descrição. Se você gostou do vídeo eu vou pedir para você deixar um like, se inscrever, compartilhar com alguém que possa gostar desse tipo de conteúdo, qualquer comentário que você queira fazer é só deixar aqui embaixo e a gente se vê no próximo vídeo aqui no canal. Até lá!